Bem-vindo de volta a Vão Jogar Final Fantasy V. Estamos aqui na Zona N e vamo lá. Esse aqui é o Omega, que é um dos super chefes do Final Fantasy V. Cuidado com ele. É só você evitar. Deixa ele se afastar. Bom, eu estou com o jogo salvo, então... Se você tiver batalha, é contra ele. Vem pra cá e corra, corra. Beleza. Era isso que você tem que fazer pra evitar enfrentá-lo. Ok. Estamos numa nova área. Biblioteca. Troque a Ferris por Sorcerer com duas espadas. Duas Requinters. Certo. Agora o Bartz pode voltar a ter Thief Knife. Pode tirar o Fire Ring. É... Certo. Eu... A Ferris... A Lena não estava com o Fire Ring porque eu mudei de classe pra poder usar o Float. Esqueci de falar. Renove o Float depois de usar uma cottage no Save Point se você fez isso. O que é bem recomendável. É... De resto é isso. Krillie quase ganhou nível de trabalho. É... Vamo lá. Aqui não tem batalha aleatória. Não. Vindo aqui vai ter o... O chefe. Mas antes... Vamos lá. De um livro de mil anos... De um mil anos atrás. Do céu apareceu Omega, o Sem Coração. Outro o seguiu que era chamado de Lorde Dragão. Sim. Mesmo aqueles doze que estavam com as armas fabulosas não puderam contra eles. Durmam profundamente na Zona N. É... Onde ninguém vai molestar ou perturbar o seu descanso. Sim. Não deixe que os homens conversem com eles mais. Uma coisa do tipo. Tem outro livro. O livro do mago. O livro do mago. Quando essa... Magia... É... Armazenada... Esse... Esse poder mágico é armazenado. Isso... Isso... Se expõe... Por um momento. É o segredo do... Gigaflark. Ok. Kissing ao chefe. Vamos, cara. Nunca pensei que vocês chegariam tão longe. Mas... Em todo caso, vocês estão terminados. O instante que vocês tocaram nesse livro, vocês ativaram o interruptor da dimensão. Não tem nada a ver com o urso panda. Beleza. Primeiro de tudo. Guardia. Segundo. Fire 3. Com a Ferris que está como Sorcerer. Jump. Nem precisava. Mas... E Frit. Aí vai acontecer umas coisas engraçadas quando você usa o efeito. Ah, sim. Não estou fazendo tudo isso porque o cara é vulnerável. É... Especialmente suscetível ao fogo. E Frit. Eu sou assustado. Ele está tremendo. Usou o remédio. E vai parar com isso aí. Não está. Agora você vai ver o que é pancada. É... Não vai ver. Ah! Errou os dois. Droga. E nem causou tanto dano com o Junk. É, o cara está com uma defesa alta. E o nome dele não é panda. A panda é na versão de BA. Mas... Está aí a Apple Handle. Ah sim, eu tenho uma magia de fogo com ela, mas acho que não vai causar muito mais dano do que é, mas pelo menos é mais precisa, né? Porque como eu disse no vídeo anterior, vários inimigos nessa área, eles são, tem uma evasão alta, ok, ele se protegeu, se protegeu de novo, eu vou na verdade, ao invés de fazer isso, vou usar dispel, E aí, usa lança-chamas com acrílico, cadê ele? Não temos lança-chamas, quer dizer, temos sim, mas cadê ele? Burn Ray, tava procurando por outra coisa, é, nunca causou tanto dano, agora sim, hein? Toma, 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 já era Beleza Yes, ganhei o Choose Worlds com acrílico E aí, o que fazer agora? É, só voltar de onde você veio, mas você não estará na mesma hora É, certo, deixa eu pensar o que eu vou fazer É, é um pouquinho estranho o que eu vou fazer, mas é isso aí Lena como ninja Com habilidade secundária White Calma E acrílico Ela vai fazer o papel da Lena Com Summoner E white, agora eu tenho duas para curar Não, white não, blue É, dança-chamas Ahn Não, pera Eu não vou precisar de blue no momento Quando eu precisar de blue eu troco E aí vai ser contra chefe Eu vou ter que voltar pro meu posicionamento original de não ficar usando essas batalhas pra ganhar nível de trabalho Mas por enquanto eu vou ter que fazer assim Sasuke assassino Sasuke assassino Beleza Então vamos lá Voltar E outra coisa que eu tava esperando chegar aqui pra mostrar É, tem essas passagens secretas que não são tão difíceis assim, mas Vamos facilitar, né? Só deixa eu trocar a ferris pra cavaleira de novo Pra poder usar a escálido, né? E eu vou usar... É... Secret Acho que é isso É... É isso aí Aí facilita bastante, né? Aqui as batalhas não são tão difíceis assim Ok, já apareceram os dois inimigos que eu queria mostrar Quer dizer, os únicos dois inimigos que tem nessa terra Ok Esse... Esse ninja aí na linha de trás, ele... É um pouquinho chato, ele tem uma invasão alta Por isso eu vou usar jump contra ele Ok Esse ninja aí na linha de trás, ele... Só falta o cara me contrariar e... Não esquivar nada Mas... Bom... Pelo menos um ele esquivou Eu tô usando a Lena como ninja porque eu quero que... Todos os meus personagens aprendam... É... Droga Errou na... Na hora que ele usou a imagem Eu quero que todos os meus personagens aprendam... Choose words Se bem que eu tava pensando... Não, não, não Volta tudo, volta tudo Porque... Porque... Não, a Lena eu não vou usar swords Na batalha que eu tô imaginando No futuro Não, então volta tudo que não é nada disso Não é nada disso Não é nada disso Ok Na verdade eu tô até um pouquinho sem ideias do que fazer Volta a Lena como summoner Com... White É... Você... Ah... É... Um... Eu tô um pouquinho sem ideia do que fazer com a Crill Ah, vejamos. Vou fazer o seguinte. Vamos de... Lancer. O Bartz vai de... Sorcerer. Ó, Samurai também é uma classe bacana de se ter por causa dos críticos, né? Então, deixa a Grille como Samurai com Two Swords. Beleza, eu volto pra poder usar a Ma Samurai. Beleza. Eu não vou... Eu realmente não vou querer Two Swords com a Lena. Seguindo... Por aqui, por aqui... Na batalha contra aquele dragão eu consegui roubar um tridente. É... Não é... É melhor... Não é melhor do que nada, né? Não é grande coisa isso aí. Tridente. É, prefiro chiclete. É... Eu ia falar sobre essa arma, mas... Realmente não é interessante. Você pode roubar um Artemis Bowl também naqueles mesmos inimigos, os dragões. Ok, estamos quase lá. Eu cheguei a menos de 200 de MP com a Lena. Eu vou começar a usar item. Primeiro de tudo, entra aqui. Chegamos na... Última área antes da Zona N propriamente dita. Mas essa aqui é uma área bem grande. Antes de tudo, aqui não tem nada nessa porta. Continua com o Summoner. Vai ser importante ter Samurai aqui. Contra alguns inimigos. Esse aí não é o caso deles. É... Até que tranquilo esse cara. Viu? Nada demais. E tire o... Aquela habilidade pra... Encontra passagens secretas. E eu... Preciso colocar a densidade aqui com a Lena. Eu acho que ela tá com outra arma. Mas eu faço esses ajustes agora. É... Como eu tava falando, vai aparecer uma porta. Ignore-a. Tem uma porta não tão óbvia. Um pouquinho mais pra direita. Aquela sim, você tem que pegar. Tem que pegar. Ok. 2 wards. Uma delas é Excalibur. Beleza. Agora... Agora eu faço o seguinte. Usa Partizan. Tira em Quenta. Não. Tira em Quenta e coloca Thief Knife. Beleza. Mais alguma coisa? Não. Aí se for curar, eu vou começar a usar poção para curar em vez de magia Porque eu estou com o MP não tão alto quanto eu gostaria Vem aqui, pegue o baú Não se preocupe que não tem baú guardado por enquanto Só na zona M E vai ser um belo baú guardado Quem já jogou sabe o que tem nesse baú Beleza, agora Esse inimigo é chato Quer dizer, seria chato se não fosse um porém Fica só definir E usa Odin É, você não é tão duró assim Gigante Pena que isso aí gasta um bocado de MP Mas fazer o que, né? Preciso recuperar a MP urgentemente Não, não é aí, bro É, cadê? Tônico Vamos usar isto aqui para curar Bom Agora Venha por aqui Seguindo Certo, chegamos em uma área importante É... Tem... Tem essas duas celas com esses senhores de verde? É... Não, eles não são prisioneiros em apuros Eles são inimigos Depois eu mostro o que você tem que fazer com eles Mas antes, esse aqui é um chefe Ele tem... Quase todas as magias azuis Você pode usar esse cara para aprender bastante coisa Mas não é o que eu vou fazer É... Acho que eu não preciso fazer nenhum grande preparativo Tem preparativo sim E usar blue Ok É... Não Tira esse banho em meio Tira esse feio Perfeito Agora sim podemos ir Acho que esse cara não vai dar trabalho não Você... Vocês são os portadores dos cristais? Sim, sou eu mesmo Percebo Então vocês vão morrer Não Não vou Você primeiro Esse cara não é complicadinho Não é complicado não Guard off Isso é chato Guardia Beleza Pode usar jump Ataca Roubei um elixir Nada mal É... Aqui Hum Acho que o Zuckerbunko não é... Não é uma ideia É... Definitivamente não é uma ideia É... Mas não sei se vai proteger tanto assim Mas não sei se vai proteger tanto assim Enfim... Ataca Vai que eu consigo drenar e me ter Não consigo Ataca Vai que eu consigo drenar e me ter Não consigo Ataca Então... Ataca Então... Ah... Ataca normal Para tudo que eu precisava Não ir... Não... Não pegou ninguém Ah... Não... Deixa pra lá usar... Deixa pra lá usar... Carbanco... Acho que não vai jogar em muita coisa Mas... Esse cara todo é esquival Esse cara todo é esquival Que como eu disse É uma característica... Presente em vários inimigos por aqui Mas jump é mais fácil de acertar Mas jump é mais fácil de acertar Você está com a arma certa? Não, você não está com a arma certa. Assim fica difícil, né? Cadê? Tem esse dedo aqui. Agora vai. Swerg Dance. Não, era esse que eu queria. É, Krillin acertou uma. Vamos lá. Acerta, Krillin. Eu vou usar a Rise. Você não precisa economizar tanto MP assim porque vai ter um save point logo logo. Logo logo, digo, depois de você enfrentar esse cara. Guardian. Isso é mal, hein? Acho que está na hora de usar um spell. Ah, o Ferris está com cegueira. Se já está complicado sem cegueira, imagina com esse status, né? Ah, uma coisa. Tira essa... Thief Knife. Passa em quente. Além disso... Sobe, 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 sobe. Tira o status. Ah, é o 2. Isso ainda não me assusta. Essa é uma das poucas coisas que seriam refletidas se usasse Carbancro. White Wind. É. Ainda bem que não curou tanto assim. Bom, então isso significa que ele só tem 600 de... Só tinha 600 de HP. Se ele curou só 600... A não ser que ele funcione de uma maneira diferente pra ele. Recuperei... Drenei o MP. Beleza. É. Eu acho que ele só tinha 625 de HP. Aí curou, foi pra 1250. Levou 1.100 de dano e não tinha morrido. Aí pensei que tinha alguma coisa errada, mas não. Ele recuperou exatamente o que ele tinha. Que é como a White Wind funciona. Beleza. Ainda não ganhei Master com o Bart, não, né? E aí está o nosso save port. Beleza. Ah, tinha uns caras com... Cegueira. Agora não tem mais. Beleza. Eu vou usar um cottage ou não? Vou usar cottage. Tô com o MP muito baixo. E tem outra coisa, cara. Tô com bastante cottage, então pode usar à vontade. Beleza, eu vou deixar pro próximo vídeo os dois chefes mais difíceis. O próximo chefe que eu vou mostrar é super tranquilo. Deixa eu salvar como se eu estivesse salvando um save point. Mas não faço isso pra economizar tempo. E faço o seguinte. Será que eu tenho o All Wraith suficiente? Não sei se tenho. Só falta um. E eu tenho isso. Beleza. Essa batalha aqui vai ser extremamente fácil. Tá, hein? Errei aqui. Mas tudo bem. Ainda bem que... Magia Float não cura a status Float. Como acontece no Fenômeno 4. Beleza. E aí... E já te aviso que a próxima batalha já está basicamente ganha. Acreditem. What? Essas sim? Não. Essas sim não. Ok. Não tem ninguém com essas. Passa a Thief Knife aqui. Ah... Hum... Faz o seguinte. Passa... Passa a Thief Knife para o Barthes. Beleza. Que resto... Era isso. Bom, nem vou precisar de Blow para a próxima batalha. Mas já que está aí... Vamos lá. Não tem batalha aleatória aqui. Ah, sim. Você tem que vir aqui. Aí esse carinha aí vai nos encurralar aí no... Bater na parede. Mas não se preocupe que não vai ter iniciativa dele nem nada. Eu esqueci de fazer uma coisa com a Leila. Ela está com... Aquela... Que item que causa do... Não era isso que eu queria. Ok. Vocês viram o Save Point, né? Então... Manda ver no ataque. Bate com tudo que você tem até porque... Eu estou com... Essa... Esse item que causa a Doom da Lena. Então eu tenho 44 segundos para matá-la. Não, e pera. Outra coisa. A Lena não está com... Não, não, não. Não, não, não. Volta. Como se eu estivesse carregando um novo jogo. Engraçado. Ali na... Eu estava com o... O Al. Porque a magia estava pegando nela. Engraçado isso. Ah, claro, claro, claro. Entendi o que aconteceu. É importante que você tenha... Todo mundo com Float. Não, não é tão... Você não precisa... Não, na verdade. Você não precisa que todos estejam com Float. Você só precisa que um tenha Float. Porque o cara vai ficar usando uma magia... Para derrubar os seus personagens. Para tirar o Float. E ele não vai conseguir. Ele vai ficar fazendo isso... Enquanto tiver alguém com Float. Por isso que você nem precisaria fazer isso aqui. Que eu estou fazendo. Mas... Não obstante, vou fazer. E volta para a formação que eu estava querendo. E vamos lá. Realmente, eu acho que você só precisava de um cara com Float. Mas vamos lá. Ataca. Aí sim. Refletiu tudo. É, você não vai me derrubar. Estou com todo mundo com Float. É azar, você. Devia até atacar do normal com Bart para roubar. Pega o Flour. Beleza. Não vai funcionar. Desculpa. E... Ele não tem plano B. Ele vai... Ele quer que todo mundo esteja no show. Aí, quando estiverem, ele usa magias que pegam... Só pegam em quem não tem Float. O que não vai acontecer. Desculpa. Estou usando o Paramount só para acelerar essa batalha. Aí eu vou no Save Point. Eu uso o Cottage. Eu vou mostrar uma batalha só contra aqueles caras de verde. Que as outras seis são a mesma coisa. Daqueles baús que estão naqueles... É... Naquelas celas. Tem só item que a gente já tem. Mas... Vai ser importante enfrentar esses caras por outra razão. Você pode roubar itens bastante interessantes. Esse aí já era. Mas, especificamente, Dragon Lens. Que é a lança mais forte do jogo. Especialmente útil contra dragões. Vai ser importante ter isso aí no futuro. Você vai ter outras oportunidades de roubar esse item. Mas... Vamos tentar pegar o máximo possível agora, né? Beleza. Aí você... Vem aqui. Ela vai te dar um beijo. Estava trancada aqui. E... Por você ter me salvado. Você tem meu... Eterno... Minha eterna gratidão. E... Smack! Beijo. É... Geralmente eu... Peço... Como recompensa um passo além disso. Mas... Já que é o que você tem. Pode ser. Pode usar e abusar do Cottage. Mas... Antes de qualquer coisa... Tem alguém que eu preciso mudar de habilidade não, né? Não? Tá beleza. Só tira o Wall-Win. Beleza. Agora sim. Cottage. Não. Na verdade eu fiz besteira. Eu podia ter enfrentado algumas batalhas antes de usar o Cottage. Mas... Já foi. Salvar. Agora vou mostrar as batalhas e cintinha preparativos que eu gostaria de fazer. Ah... Fairies como... Ladra. Ladra. Com... Two Zords. É... É... Pode ser Two Zords. Pode ser isso aí. E... Teeth Glove. Diamond Plate. E... É isso. Vamos lá. E tem a Summoner no grupo. Opa. Esqueci dessa velocidade. Pode vir. Beleza. Esse inimigo tem duas formas. Essa primeira aí nada demais. Apenas o mate. O mais rápido possível. Não. Não vou roubar. Não tem nada realmente muito interessante. Jump. Não ataque com a Lena. Quer dizer, não use magia com a Lena. Ela tá com Dancing Dark, né? Ele tem a vazão alta. Infelizmente. Ah... Sim. Saco Dancing Dark. Ataca. Ataca. Jump. Ah... Droga. Isso é mal. Tem essa magia que tira um dos seus personagens de batalha. E... Nossa. É um personagem importante, hein? A próxima batalha vai ser complicado. Porque a segunda forma dele... Ele é vulnerável à morte instantânea. Ou seja, Odin. Por isso que eu falei. Tenha um Summoner. Mas... Além disso... Roube esse cara pra tentar conseguir a Dragonlance. Não consegui. É... Fazer o quê? E... Outra coisa... Que você deve fazer... É usar... A... A... Big Guard. A Might Guard. Que se chama Guardian. Deixa o Bartz cair. Deixa ele cair. Agora sim. Vamos... De... Guardian. Dizinha. Daqui... Taqui... Tem que ir para alguém. E... Tirar! A Thief knife... Coloca uma coisa mais útil. Gabriel. 3... É... Isso aí... Podia... Causar mais dano. Ainda bem que usei o... A Guardian. Usa no Tridente. Partizão. Cadê a Partizão? Aqui está a Partizão. De onde? Será que dá tempo antes do... Bartz fugir? Não. Mas ele não tava precisando tanto assim de cura. Era mais a Ferris. Está paralisada, mas tudo bem. Eu não vou perder grande coisa. Porque a Ferris não tá causando tanto dano assim. Aquele também não, porque só erram os golpes. Por isso que é útil você ter... Lancer, porque o Jump ele... tem uma precisão bem alta. E por que não usar outra classe depois do Jump? Porque o Jump causa dano maior se você estiver com... Lanças. E isso aqui vai ser complicado, hein, cara. Por quê? Acertou a Creel e... Eu não vou poder usar a White Wind. Usa outra posição na Creel. Droga. É, vou acabar com dois personagens só. Morreu. Beleza. E as outras batalhas vão ser basicamente a mesma coisa, mas... Depois que você roubar o cara, use o Odin. E acabe com a batalha. Logo. E... Então é isso. Em off eu vou enfrentar esses caras aqui. Eu não vou ficar mostrando essas batalhas... Eu não sabia que ele podia fugir da cela. Ok. Então... Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e... Até a próxima.